Me escutem, por favor, eu juro, eu não queria fechar a loja, pra mim vocês são como o da minha própria família Você acha que a gente vai acreditar nisso, seu safado, mentiroso? Escutem, eu juro, eu fui obrigado, me obrigaram, eu não queria fechar, eu juro, olha eu posso dizer pra vocês Você é o peixe do leão barra, você deu as costas pro seu povo Judas, Judas é o que você diz É isso mesmo, eu juro, eu juro, me escutem, por favor, me escutem, por favor É isso, você é o Judas, me escutem, por favor, calma, calma, eu posso, me ajuda Calma, me soltem, me soltem Judas, separa, abre isso aí, vai lá, abre isso aí, vai lá Oh, já se viu, seu Judas Me soltem, ele é o peitor, sim